Veja o versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. A palavra injusta aqui significa algo mal, algo que corrompe. Algo que é um instrumento de Satanás. E David disse, a pecaminosidade não vai grudar em mim. Ela não ficará amarrada a mim. E você vê, essa é a diferença entre os piedosos e os inibidos. O puritano John Owen disse o seguinte. Os ímpios se apegam ao pecado. Mas os justos, eles fogem do pecado. Mesmo que o pecado tente se apegar a eles. Então o homem piedoso vai arrancar da sua casa tudo o que é mal. Ele não vai querer deixar que os seus filhos vejam com os portões dos olhos, como disse Bunyan. Ou como os portões do ouvido, ouvir coisas que sejam más. Então David disse, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Veja só, um programa de TV, na média hoje, mostra cinco atos de violência ou de vingança ou de perversão por hora. E a mesma coisa que você pode ver na internet ou nos filmes é infalável. E David falou, eu não vou ter nada disso. Porque os puritanos acreditavam que se você visse algo pecaminoso, ou mesmo ouvisse algo pecaminoso. E você não abandonasse aquilo. Você não é jamais um ouvinte ou alguém que vê passivamente. Você é pecado daquele mesmo pecado. Você é condenado por aquele mesmo pecado que está vendo ou ouvindo. Bunyan explicou da seguinte forma. Ele disse, se o homem ver o senhor pecado batendo na sua porta. E você abrir a porta. E você ver que ele é pecaminoso. Se você fechar a porta rapidamente, você não pecou. Mas se você permitir que o senhor pecado entre no seu lar. E você começar a conversar com ele. E você começar a ouvir o que ele tem a dizer. Você pecou. E é exatamente assim como a maioria do entretenimento hoje se apresenta.